Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal e meus amores, vamos curtir o vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo. Então antes de começar a aula, vamos logo dar a sua curtidinha. Essa é a forma que vocês têm de ajudar o canal a crescer, é a forma de pagamento pelas aulas. Hoje nós vamos fazer uma bolsinha para o nosso olho emprestado, nosso óculos, tá? É essa bolsinha aqui que nós vamos fazer. Ela é super graciosa, o molde dela é esse aqui, é um moldezinho só, que serve tanto para o bolsinho dela quanto para essa partezinha aqui. E ó, esse molde nós vamos fazer aqui agora, super fácil, tá? Não vai precisar de vocês entrarem em lugar nenhum para aprender a fazer o molde, tá? Nós vamos fazer juntos o molde. E aqui ó, é a bolsinha para o óculos. Coloca o seu óculos aqui, óculos de sol, de grau. Eu não estou enxergando mais vocês. Aqui ó, óculos de sol, óculos de grau. É só colocar aqui, ó. Deixa eu botar o óculos, né gente? Para me ver vocês. Ela é super bonitinha, tá? Facílima de fazer. Para quem está iniciando, vamos começar com esta peça. Vamos sair um pouquinho do pano de prato, aquele restinho de tecido que sobrou de um barrado. Vamos fazer. Tenho certeza que vocês vão amar. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Tomara que dê tudo certo e que vocês amem essa peça. Vocês podem dar de presente e como brinde também para as clientes de vocês. Final de ano está chegando aí, né gente? Então ó, grande beijo no coração de todas. Não esqueçam de curtir o vídeo. Deixem nos comentários sugestões de peça, tá? E não esqueçam de deixar também sugestões, opiniões, na verdade, né? De dias que ficaria legal para fazer uma live. Que eu vou me aventurar, pagar um mico bonito, porque eu não sei mexer com essas coisas. Mas eu espero a companhia de vocês. Só que eu quero que vocês escolham o dia e a hora que fica melhor para vocês. Vou dar uma olhada para a gente tirar um consenso, tá? E eu aviso para vocês na época. Ó, grande beijo estalado no coração de todas. E vamos trabalhar. Então gente, para fazer essa nossa bolsinha de óculos, nós vamos precisar de um molde que é esse aqui, tá? Vamos precisar desse molde. Parece uma gota. Eu não vou, é... Não vou colocar o molde no arquivo do grupo, nem nada, porque esse é um molde simples e dá para nós fazermos aqui. Então nós vamos fazer o nosso molde. Primeira coisa, você vai precisar de um retângulo de papel para fazer esse molde de 23 por 19 centímetros, tá? Um retângulo de papel de 23 por 19 centímetros. Nós vamos dobrar ele e ele vai ficar assim, ó. Tá? Desse jeitinho aqui. Aí assim, nós vamos pegar algumas medidas. Aqui é a dobra do papel, tá? Essa parte aqui é a dobrazinha do papel. Daqui, ó, daqui, da dobra do papel lá para a ponta, vocês vão marcar um centímetro e fazer uma bolinha. Um centímetro, tá? Então, desse... Aqui, na dobra do tecido, da ponta da dobra para dentro, você vai marcar seis centímetros. Seis centímetros. Tá? E vai fazer um pontinho, que é esse pontinho aqui. Nesse pontinho, você vai subir mais seis centímetros, tá? Ó. Seis centímetros. Aí vamos voltar para esse lado aqui, para o outro lado. Nesse lado aqui, nós vamos, ó. Aqui tá a dobra do papel. Você vai marcar dois centímetros. Debaixo da dobra para cima, dois centímetros. E fazer uma bolinha, tá? Aqui, na beirada, ó, onde tá aberto, você vai marcar cinco centímetros e meio. E fazer outra bolinha. Beleza? Dessa bolinha aqui, dos cinco centímetros e meio, você vai descer três centímetros e meio e fazer uma outra bolinha. Aqui, ó. Três centímetros e meio. Beleza? E essa é a marcação que nós vamos precisar. Aqui é a dobra do papel. Aí, ó. Daqui desse dois aqui, desses dois centímetros, para cá nós vamos fazer um arredondado. Aqui, ó. Daqui desse um centímetro de baixo, ó. Desse um centímetro aqui, até essa ponta aqui, desses seis centímetros, nós vamos também descer. E a mesma coisa aqui, ó. Dessa pontinha aqui, dos três e meio, até aqui. E vai ficar... Isso aqui. Aí, aqui, ó. Nós vamos colocar... Nós vamos recortar assim, tá? Em cima desse risco. Claro que com a tesoura de papel. E tá aqui o molde prontinho, tá? Faz o seu molde, que nós já vamos vir com a lista de marcas. Então, é assim. Pra fazer o corpo da nossa bolsa, nós vamos precisar de dois pedaços de tecido, tá? E um pedaço de manta. Aí, o que é que nós vamos fazer? Esse pedaço de tecido e esse pedaço de manta, ele vai ter que ser maior que o seu molde, tá? Então, você vai pegar um tecido maior que o seu molde. Primeira coisa, o tecido estampado, que é o tecido principal, você vai estabilizar ele na manta. Aqui eu tô utilizando o manta R2. Mas você pode, fazendo uma manta R1, você, se não tem manta na sua casa, você pode fazer com um feltro, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar a cola em bastão, tá? Que é essa colinha aqui de papel em bastão. Passa no feltro, coloca o tecido em cima, que vai dar uma leve estabilizada, pra você poder fazer o matelassé. Matelassé são essas costuras aqui, ó. São costuras que cruzam o tecido, tá? E é essa costura que vai fazer com que a manta ou qualquer coisa que você vá dar estrutura na sua peça, realmente fique firme, pra você poder trabalhar, tá? Tem um, já aqui no canal, tem uma aula de matelassé, onde eu mostro direitinho como fazer. Eu vou deixar o link dessa aula de matelassé na descrição aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, clica, já vai direto pra aula. Depois de feito o matelassé, tudo direitinho, aí sim, você vai, ó, colocar o seu molde em cima, riscar e cortar. Aí, você vai ter esses dois aqui, tá? Que é o tecido principal com a manta e o tecido de forno. A parte que vai ser o bolso da bolsinha, que vai ser a parte de encaixe, nós vamos precisar, que aí vai ser assim, ó, tá aqui o seu molde, tá? O molde que nós fizemos, nós vamos dobrar esse molde ao meio, ó, tá? Aqui, ó, tá dobradinho ao meio. Isso quer dizer o quê? Que essa partezinha aqui é o bolsinho que vai aqui, onde nós vamos colocar o óculos. Aqui, tá o tecido, ó, o tecido já com o matelassé, tá? Ó, tecido principal com o matelassé. Eu vou colocar aqui em cima, riscar e cortar. E nós vamos ter isso daqui, tá? Ó, o tecido do forno, o tecido principal estabilizado numa manta, beleza? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó, frente com frente. E nessa parte aqui, essa parte mais reta, nós vamos fazer um pezinho de máquina com retrocesso no início, retrocesso no final. Se você não sabe o que é um pé de máquina, então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de pé de máquina, tá? Vocês cliquem no link, vai aparecer também um cardzinho aqui em cima, é só clicar que vocês já vão direto pra aula. Tá aqui, ó, pé de máquina, costurado um pezinho de máquina. Agora, nós vamos jogar esse tecido aqui pra trás, tá? Dobrando ele aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó, gente, vai ficar assim. Nós vamos rebater aqui, ó, um pezinho de máquina, rebatidinho. Vai ficar o contornozinho direitinho. E nós vamos também costurar aqui, ó, na beiradinha. Por que que nós vamos costurar aqui na beiradinha? Pra que o forro fique grudadinho, né, que essa peça fique toda grudadinha, porque na hora da gente, de nós fixarmos aqui, vai ficar mais fácil. E vai ficar assim, ó, gente, ó. Aqui eu fiz um pezinho de máquina e eu fiz uma costura decorativa, um pontinho decorativo, mas pode ser ponto reto também. E eu fiz uma costura aqui na beiradinha pra que, ó, ficasse preso, tá? Aí, nós vamos pegar essa parte aqui do corpo, que tá com tecido principal. Nós vamos botar isso aqui, aqui, ó, frente com frente. Tá? Dá uma alfinetada pra estabilizar. E nós vamos costurar só o fundo, tá? Então, daqui, ó, ó, daqui, aqui, vai ficar assim, tá? Essa parte aqui vai ficar sem costura mesmo. É só aqui. E faça o retrocesso, tá, gente? Feito isso, nós vamos pegar a nossa partezinha do forro, botar aqui, ó, frente com frente. Alfinetar, depois de alfinetado, nós vamos fazer uma costura em volta pra desavessar. Então, nós vamos separar aqui, ó, Três dedos. E essa região aqui, nós não vamos costurar, que é por onde nós vamos desavessar a nossa peça. Tá? Então, nós vamos vir daqui, um pezinho de máquina, costurar toda a volta e retrocesso aqui. O retrocesso é fundamental, porque nós vamos desavessar a nossa peça. Então, a gente precisa que esteja bem firme aqui. Desse jeitinho aqui, ó, todo costuradinho. Aqui, gente, ó, vocês podem ver que eu deixei o espaço pra desavessar aqui no fundo, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer é diminuir essa margem aqui, tá? Porque na hora de desavessar, vai ficar melhor. Então, eu vou dar uma diminuída, tá aqui um pezinho de máquina, mas eu vou dar uma diminuída nessa margem. Aí vai ficar assim, ó. A parte onde está aberta, eu já deixei com o pezinho de máquina mesmo, pra dar apoio na hora do acabamento. E aqui, eu diminuí a margem, tá? Independente de ter diminuída a margem, se tiver algum lugar um pouquinho maior, você faz os piques na área arredondada, pra ficar o acabamento bonitinho. O arredondado dela não ficar repuxando, tá? Isso feito, nós vamos aqui, ó, desavessar a peça, tá? Quando você desavessar a peça, você vai ver que vai ficar assim, ó, tá? Essa parte aqui, ó, o bolso vai ficar pra cá. Aí, aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Aqui, nós vamos ter que dobrar e fazer o acabamento. Ó, desse jeitinho aqui, ó. Tá? Nós vamos dobrar e fazer o acabamentozinho aqui. Você pode fazer o acabamento aqui com o ponto invisível, ó, tá? Com o ponto invisível, ou você pode, que eu já falei várias vezes, com a cola de, a cola pano, a cola de tecido, ela pode te auxiliar bastante aqui, tá? Eu acho muito mais prático com a cola de tecido. Mas se você quiser, pode fazer um pontinho invisível aqui. Aí, ó. E rapidinho. Ó, tá rapidinho, tá certinho no lugar. Aí, ó, tá aqui. Você vai ver que vai ficar assim, o bolsinho do lado do avesso. Aí, depois disso aqui, já costurado ou colado, você vai virar esse bolsinho pra lá. Desse jeitinho aqui, ó. Vai ficar os dois tecidos pra fora, tá? Os dois tecidos principais pra fora. E aqui, ó, já tá praticamente pronta a nossa bolsinha. Que ela vai se juntar aqui, ó, tá? Se você tiver o tic-tac, ó, aquele botãozinho, botão Rita, você pode colocar aqui, tá? Botãozinho Rita. Se você não tem, você vai colocar, você pode colocar, que é uma sugestão que eu tô trazendo, o colchete de pressão. O colchete de pressão, gente, ele vem assim, cartelinha, com 36. Ele é super baratinho, fácil de colocar, ele tem bastante pressão, não enferruja, tá? Ó, ele não enferruja, aqui, ó. É, são duas pecinhas. Uma é a macho, que é a que tem o pininho, né, alto. E a outra é a fêmea, que tem um buraquinho. A fêmea sempre vai ser colocada na parte fixa da peça. O macho, que é o que tem o pininho, sempre vai ser colocado na parte móvel da peça, tá? O jeito de colocar é com, é normalmente com linha e agulha, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Daqui, na beiradinha, no centro. Ó, no centro, um centímetro abaixo, você vai fazer um pontinho, ó. Um, e vai costurar aqui o seu botãozinho, tá? Então, aqui é um tecido duplo. É claro que você vai costurar, sem vazar a costura pra cá, pra fora, tá? E você vai pregar o seu botão. E tá aqui, ó, prontinho, colocado, tá? Aí, nós vamos, ó, ele fechadinho. Eu coloquei aqui um botão, que é de enfeite, né? Coloquei um botãozinho de enfeite. Aí, eu preferi colocar numa cor contrastando. É a cor das folhinhas, tá? Ó, exatamente a cor das folhinhas. Tá prontinho o nosso, a nossa bolsinha de colocar óculos, tá? E, gente, ó, ela dá um óculos de adulto, óculos de sol, se você quiser, tá? Ó. Fica bonitinho. O óculos pode ficar guardado dentro da sua... Assim, guardadinho dentro da sua bolsa, tá? Que vai ficar tranquilo, vai ficar bonitinho. É, eu, como o meu óculos, eu utilizo ele direto, né? Porque ele é bifocal. Mas, eu, a gente, eu costumo guardar aqui dentro, mas, assim, o óculos de sol e tal. Cabe direitinho, tá? Um óculos aqui dentro, ó, tamanho. Se você for utilizar pra criança, óculosinho de criança, você pode diminuir ou aumentar. Porque é um molde que nós fizemos, tá? Você pode diminuir ou aumentar o seu molde. Mas ele, por ele ser oxoadinho, ele não danifica o seu óculos. Super bonitinho. Isso aqui, gente, é um ótimo agrado que vocês podem fazer a cliente de vocês. A cliente que é fiel a vocês, que tá sempre comprando pra final de ano, tá? Colocar e fazer e dar de brinde. É muito legalzinho. Pra vocês, façam pra dar de presente e façam pra vender. Vamos aproveitar esses nossos tecidinhos. Você pode até fazer com união de tecidos, com retalhos. Vai ficar bem bonitinho. Utilizar, no lugar do botão, utilizar fuchico, né? Contas, enfim. Você pode diversificar, utilizar essas coisas que você tem em casa, que não dá pra fazer uma peça inteira. Mas dá pra aproveitar os pedaços. Retalhos de manta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.